Marcha soldado, cabeça de papel Se não marcha direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Se não marcha direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Se não marcha direito, vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Música Música Música